Mais uma vez, em 2011, o artista já esteve aqui na nossa fronteira. Agora, novamente, está retornando com um espetáculo todo novo, um show todo novamente estilizado, com novos temas, novas músicas, são músicas mais românticas. O artista teve uma evolução da última vez que ele esteve aqui na nossa fronteira e agora, novamente, retornando, trazendo um espetáculo todo novo para brindar aqui a nossa fronteira com esse novo show. Há mudado o público de Luan Santana também com essa evolução do artista? Na verdade, só faz aumentar o número de fãs, mas a gente acredita que os fãs antigos, que eram quase crianças, adolescentes, acompanharam a evolução do artista. Hoje também já é um público mais adolescente, mais adulto. O artista agora está com músicas, com temas mais românticos, então mudou um pouco o público do artista. Mas aí ele ainda continua arrastando grandes multidões por onde passa. O local do evento é o Centro de Eventos da Fronteira, que é um local novo que nós estamos fazendo, fizemos já alguns eventos nesse local e está sendo feito adequações ao local para que as pessoas tenham um melhor acesso, tenham uma melhor comodidade, possam ver o artista com mais tranquilidade. Enfim, estamos trabalhando intensamente, tanto no local quanto junto com a produção do artista, na divulgação, para que saia tudo, que seja um grande espetáculo aqui na nossa fronteira. As entradas estão vendendo onde? Bom, as entradas são vendidas nos nossos pontos de vendas, que são a Ponto Foto, a loja Flor de Lis, farmácia Unimed, a Casa Verde, lembrando que a Casa Verde fazem até três vezes no cartão, e em Ribeira, na Videocablio Ribeira. Tem dois preços, a entrada VIP também? Sim, está dividido em três áreas, que é o backstage, pista, VIP e também a opção de cadeiras. Hoje, os ingressos estão ao preço de pista R$ 35,00, VIP R$ 70,00, backstage R$ 110,00 e a opção cadeira R$ 180,00, lembrando que as cadeiras também são somente na Casa Verde, porque a pessoa tem que escolher uma cadeira, ela marca no mapa direitinho, a cadeira é para a pessoa ficar com uma melhor comodidade, em alguns momentos do show dar uma descansada, sentar, ficar bem à vontade. Que horas estarão abrindo as portas do centro do evento? Perfeito. A gente tem programado, em função de ser num domingo, nós acreditamos que muitas pessoas que vão ao evento, como segunda-feira, muitas pessoas têm que trabalhar e tal, então a gente resolveu fazer o evento um pouco mais cedo, para que as pessoas, nós também temos espectadores que vêm de cidades vizinhas, Artigas, Taquarembó, Viteadeiro, Quaraí, Rosário do Sul, então para que essas pessoas tenham um tempo para retornar até suas casas com segurança, com tranquilidade, sem precisar correr, sem nada, a gente faz, realiza o evento num horário mais cedo. Então a nossa programação é para a abertura dos portões em torno das 18 horas, e esperamos que, acreditamos que o artista em torno de 21 e 30, 22 horas, já inicie o show. Bom, agora, é um teléfono de contato por mais informações, verdade? Sim, é o nosso escritório que fica na rua Duque de Caxias, 11 e 25, em Livramento, os nossos telefones de contato é o 3244-1268 e 3242-3400. Qualquer informação, qualquer coisa que a gente possa ajudar, estamos às ordens lá no nosso escritório, que a gente possa ajudar,